O hino nacional da Somália ressoa pelos gramados. Após anos de abandono, o estádio de Mogadíscio, o mais antigo do país, foi finalmente reconstruído. As partidas de futebol com times profissionais voltaram a ser realizadas aqui em 8 de novembro do ano passado, após um longo período ocupado pela violência. Estou muito feliz de ver a Liga dos Campeões da Somália. É a primeira vez que vejo um estádio tão lindo em meu país como os da TV. Construído pelo Comitê Olímpico Nacional Italiano em 1956, o lugar, que hoje acomoda 30 mil pessoas, serviu de base para a islamita Shebab durante os últimos 10 anos. O campo foi praticamente destruído em meio a bombardeios praticados pelas forças do governo, até que os rebeldes islâmicos Shebab tomaram conta das regiões rurais do país. A capital da Somália, Mogadíscio, porém, ainda vive sob tensão. Recentemente, um ataque a um hotel deixou 11 mortos. Mas para os frequentadores, retornar ao novo estádio é um sinal de progresso. Ninguém tem medo, a segurança é garantida. Convido a todos para vir, aproveitar os jogos e dar parabéns aos vencedores. O espaço foi construído com recursos da FIFA. Contou com financiamento de patrocinadores e do Estado, mas os principais times do país continuam a treinar em terreno sem nenhuma estrutura. Mas isso não é empecilho para que os novos desejos se realizem. Todo mundo tem um sonho. O meu é que minha equipe melhore e eu me torne um profissional. Eu quero jogar contra times internacionais, se Deus quiser. Quero defender a bandeira do meu país. Montar uma seleção leva tempo. Em agosto, a FIFA concluiu um projeto de formação para treinadores na região. A primeira oportunidade desde 1986. Um grande passo de resgate da esperança para estes apaixonados pelo futebol e pela paz.